Olha pessoal, vídeo rápido aqui, tá vendo esse gabinete aqui ó, ele tá praticamente vazio né, e esse gabinete ele tem um compartimento pra colocar o SSD do tipo SATA, então vou mostrar aqui ó, tá vendo? Então aparentemente se a pessoa não vê esse compartimento, ela acaba colocando o SSD aqui mesmo tá, não é um local ruim, pode colocar né, mas esse gabinete tem vários gabinetes aí no mercado que tem uma repartição especial pra colocar o SSD do tipo SATA, do tipo SATA né, porque o M2 vai direto na placa-mãe, não tem onde colocar, tem que ser na placa-mãe mesmo né, agora o SATA você já pode manejar ele no gabinete. E aqui ó, então repara bem no seu gabinete, porque o seu gabinete pode ter um igual o meu aqui, mas pode ser em um local separado né, então fazendo uma observação aqui ó, tá vendo que tem uma inscrição ali ó, SSD, não sei se dá pra ver aí ó, SSD, então ele fez um espaço ali atrás pra colocar o SSD, e eu vou colocar o SSD lá, sem parafusar mesmo, só pra você ver como que fica bem mais bonitinho, bem mais organizado, e fica do outro lado, totalmente fora também, dessa parte mais quente aqui do gabinete, eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Olha aí pessoal, como ficou bem mais organizadinho, nem parafusei ainda, depois só vem com os parafusinhos aqui ó, já deixou um espaço pra colocar o parafuso, aí você vai colocar o parafuso aqui ó, tá vendo, aqui embaixo, os dois aqui embaixo, e dois aqui em cima, vai ficar corretamente fixado, fora da zona de calor ali do gabinete, tá, ó, bem fixo, vai ficar bem legalzinho, e se eu fosse colocar aqui por exemplo, quando esse gabinete chegou ele tava aqui, dá pra colocar aqui, mas não foi desenhado pra isso né, a gente vai parafusar só dois parafusos aqui, se colocar aqui, entendeu, ali já é um compartimento próprio pro SSD, então assim, antes de sair montando na pressa aí o seu computador, o seu gabinete, dá uma olhada, porque às vezes o fabricante facilita pra você, tá, às vezes ele coloca ali um compartimento separado pra você colocar, tipo um SSD aí, do tipo SATA, ou um HD, né, nesse caso ele cria esses compartimentos aqui pro HD também, então tem que também conhecer aí o seu gabinete, pra você poder montar corretamente e respeitar os compartimentos aí que o fabricante do gabinete definiu da melhor forma aí pra você colocar, beleza? Então, vídeo super rápido, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, um forte abraço, falou!